Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! Hoje, né, começando mais uma videoaula. Hoje, quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. O que o Socorro vai fazer primeiro? A chamadinha, né, a frequência. Vai chamar o nome de cada um de vocês e vocês vão respondendo aí de casa, tá certo? Vamos lá? Pedro Silva, Tarso. Hoje, né, nós teremos aula de Geografia, Inglês e Português. Peguem o livro de vocês, de Geografia, certo? A gente vai começar a fazer a nossa correção. Abram aí o livro de vocês na página 90, certo? Todos com o livro aberto? Vamos lá! A primeira questão, leia os trechos abaixo, circule a palavra destacada e escreva o seu significado. Letra A. Você aceita uma mexerica? O que é isso? Você não conhece? Estou falando de laranja cravo, não é isso? B. Gosto muito de comer aipim. O que é isso? Você não conhece? Estou falando de macaxeira. Segunda questão. Com a ajuda de um adulto, escreva cinco palavras ou expressões típicas de Pernambuco ou de outro estado da região nordeste. Então, aí é pessoal, né? Cada um faz o seu. A terceira também é pessoal. E a quarta. Por que o litoral nordestino é o principal atrativo da região? Por quê? Porque ele oferece uma extensa área de praias tropicais com areias, desculpa, com areias brancas e águas mornas. Bem no comecinho aí, né? A resposta está aí na página 89, né? Turismo oferece, né? Oferece uma extensa área de praias tropicais com areias brancas e águas mornas. A cinco também aí, né? A quinta questão é pessoal. Então, nós vamos agora para a página 92, né? Continuando a nossa correção. Fale um pouco sobre a cultura popular nordestina. Então, vocês iam falar aí, né? Sobre a cultura popular nordestina, que está aí na página 91, né? A cultura popular da região nordeste é resultado da miscigenação das culturas europeias, africanas e indígenas. Segunda questão. Como o folclore nordestino se manifesta? Como é que ele se manifesta? Por meio de muitos elementos, não é isso? Como o artesanato, a culinária, as crendices, as lendas, etc. Também está aí, né? Na página 91. Terceira questão. Numere corretamente. Um, danças. Dois, festas. Três, lendas. Quatro, prato típico. Então, chachado e baião. Um, não é isso? Vatapá. Quatro, prato típico. Caipora. São o quê? As lendas, né? Número três. Missa do vaqueiro. Dois, né? Isso, festa. Então, ficou a ordem, ficou dessa forma. Um, quatro, três e dois. Acertaram? Parabéns. Quarta questão. A culinária nordestina é bem diversificada. Comente um pouco sobre isso. Então, vocês também iam comentar, né? Iam falar aí sobre a culinária. Então, vocês iriam encontrar aí essa resposta aí em pratos típicos, né? Na página 91. Na culinária nordestina, há uma grande diversidade de pratos típicos. Como feijoada, galinha de cabidela, carne de sol com feijão verde. E uma grande variedade de pratos feitos com milho, coco e mandioca. Daqui a pouco que você por volta, tá certo? Explicando aí, na página 94, tecnologia, trabalho e sociedade, tá certo? Continuando, né? Nossa aula de geografia. Abram o livro de vocês aí na página 94. Nós iremos estudar aí tecnologia, trabalho e sociedade. Primeiro, o que é que eu quero que vocês observem aí? Essas duas imagens. Uma antes da Revolução Industrial e a outra depois da Revolução Industrial, certo? A primeira aí é antes da Revolução Industrial, certo? Aí nós temos um homem, um artesão, produzindo o quê? Produzindo sapato com suas próprias mãos, não é isso? Antigamente, o trabalho era todo feito o quê? A mão. Não existia o quê? Fábricas, certo? Já a segunda é após a Revolução Industrial. Vejam aí que tem um homem trabalhando em uma fábrica onde as máquinas produzem vários sapatos, certo? Lendo aí, abaixo da imagem, Na antiguidade, o homem procurou suprir suas necessidades, inventando e utilizando novos instrumentos e se valendo da energia dos animais, do fogo, da água e dos ventos para realizar suas atividades, que apesar de não serem naturais, eram de baixo impacto para o meio ambiente. Então, essa energia dos animais aí que fala aí o livro, né? É a força dos animais, né? Eles utilizavam muito a força dos animais para fazerem o quê? Os trabalhos pesados, certo? E não tinha tanto impacto ao meio ambiente, não tinha tanta poluição na natureza, certo? Esse processo, porém, foi deixado de lado no século XVIII, com a chegada da Revolução Industrial. Então, o que é essa Revolução Industrial? É o surgimento de quê? De mata, né? E das fábricas, certo? Que dinaminizou aí, né? A produção de bens e mudou o ritmo da vida das pessoas, que até então era puramente ligado à natureza e ao campo. Coisas como a jornada de trabalho, a estrada de ferros e navios a vapor começaram a mudar o mundo. Apesar de tudo, o aumento no impacto ambiental ainda era pequeno, mas a cada nova técnica de extração criada, a cada nova ferramenta de produção desenvolvida, era uma agressão ao meio ambiente, né? E aí, essa agressão ao meio ambiente o quê? Aumenta, não é isso? No século XIX, as cidades e populações cresceram enormemente impulsionadas, né? Pelo avanço trazido pela Revolução Industrial, que ainda não havia terminado. Surgem novas fontes de energias, que movimentam, né, motores mais avançados, como os dos automóveis. Surge também a energia elétrica, que com suas lâmpadas de filamentos, iria por fim as lamparinas a gás. A partir desse período, a população, a poluição, perdão, a poluição do ar e da água começaram a ser perceptíveis, começaram a ser o quê? Percebidas, né? Na década de 1950, no século XX, o desenvolvimento da tecnologia, ampliada após as duas guerras mundiais, fez com que a indústria e a poluição alcançassem níveis nunca antes possíveis. E esse nível só tem aumentado, certo? Hoje em dia, os elementos naturais, a água, né, esses elementos naturais que está falando aí, a água, o ar, a terra, sofrem grandes impactos e provocam grandes mudanças ambientais no mundo. É necessário que se pense nas consequências da poluição em escalas locais e global. E se busquem tecnologias, né, que se não reverterem os malefícios da poluição, ao menos contribuam para aumentá-la. As mudanças nas formas de trabalho podem dizer que a Revolução Industrial foi uma verdadeira divisora de águas no que diz respeito às técnicas de trabalho. Antes dela, por exemplo, atividades como trabalho em lavouras eram praticamente as mesmas desde a Idade Média. Então, nós temos aí, né, uma imagem, um homem trabalhando, né, na lavoura, aí é o plantio, né, manual nos roçados, podia levar o dia inteiro. Então, antes da Revolução Industrial, né, na Idade Média, aí, era um plantio mundial, né, nos roçados, que podia levar o dia inteiro, não existiam máquinas, né. Olhem aí, após a Revolução Industrial, com o desenvolvimento de máquinas agrícolas, esse tempo passou para poucas horas. Então, o que o homem fazia, né, manualmente, usando animais, era um processo lentamente, né, as máquinas aí substituíram, né, o trabalho aí humano, né. Extrair madeira poderia levar dias além de remover manualmente os galhos, os zanhadores usavam animais de extração para carregar a madeira. Se não tivessem animais, carregavam eles mesmos. Esses animais aí de extração que eles falam são quem? São os bois, né, os burros, cavalos, que têm bastante força, né, para carregar aí a matéria-prima, né, bastante pesada. Então, se eles não tivessem esses animais, eles mesmos, né, carregavam aí esses troncos e vários outros, e várias outras matérias-primas aí, né, pesadas. Na página 86, agora, outra imagem aí. Com o desenvolvimento de ferramentas de corte, a madeira pode ser extraída e levada diretamente para a cadeia de produção. Então, vejam aí, né, antigamente usava-se, às vezes, foice, né, para cortar. Hoje usa o quê? Motosserra, né? Motosserra. Mas muita gente ainda usa, né, os agricultores aqui na roça, usam, nem todo mundo tem um motosserra, né? E aí, vejam, que tem um caminhão, né, que vai levar diretamente para a fábrica, certo? A revolução industrial parou apenas, não parou apenas nas técnicas de produção na fábrica. Com a agilidade do ritmo da linha de produção, a força de trabalho e até o ritmo do dia das pessoas foi se modificando. O desenvolvimento de novas tecnologias nos séculos seguintes mudaria até a forma de fornecer produtos. Olhem aí, nessas quatro imagens, nós temos aí a primeira. O ritmo da produção era ditado pelo próprio trabalhador, que fazia seu próprio horário de acordo com a necessidade ou simples vontade. Antigamente, né, eles não trabalhavam em fábrica, trabalhavam para eles mesmos, né? Então, eles mesmos decidiam o horário de chegar para começar o seu trabalho e também de sair, não dependiam de patrão, não é isso? Para dizer, tal hora você tem que chegar e tal hora você tem que sair. A segunda imagem aí, o quadradinho amarelo, né? Com a industrialização, o que dita o ritmo, né, do trabalho é a demanda da fábrica e o horário estabelecido no contrato. Após a revolução industrial, né, as pessoas começaram a trabalhar nas fábricas, não é isso? Então, tem horário, né, de chegada e também tem um horário de saída, certo? Antigamente, aí vejam, o terceiro quadradinho, antigamente, a única forma de vender sua mercadoria era expor em algum lugar seu produto, seja numa loja ou numa feira livre. Então, antigamente, eles vendiam dessa forma aí, né, ou colocavam uma lojinha ou era em uma feira livre, mostrando lá seus produtos, né, feitos por ele mesmo para serem vendidos. Com o desenvolvimento de tecnologias, ter um espaço físico para vender produtos se tornou opcional. Com a internet, podemos comprar e vender mercadorias do conforto de nosso lar. Vejam aí, né, que tem aí um computador, né, o que é que está dizendo? Hoje, nos dias de hoje, eu não preciso sair de casa para comprar um celular, um móvel, né, um eletrodoméstico. Se eu quiser, eu posso comprar diretamente de quê? Da minha casa, do conforto do meu lar. Eu posso, se eu tiver um cartão de crédito, né, eu posso comprar online, né, os meus produtos, certo? Está tudo bem mais fácil, não é isso? Nós temos aí na página 97 uma pequena atividade. Só até a quinta questão. primeira questão, marque a alternativa que completa a frase corretamente. O processo de pouco dano à natureza foi deixado de lado no século XVIII com a chegada da Revolução Cubana, do Neolítico, dos Bichos, da França ou da Revolução Industrial. Então, vocês irão marcar aí a alternativa correta, certo? Segunda, o que acelerou o desenvolvimento da tecnologia na primeira metade do século XX? A Guerra da Independência, a Guerra do Paraguai, as duas guerras mundiais, a invenção do motor e a explosão. Terceira questão, pinte os quadros com as afirmativas corretas. Então, vocês vão marcar aí, né? Marcar não, pintar os quadros com apenas as afirmativas corretas. Então, tem mais de uma, certo, gente? vocês vão ler e vão pintar somente as corretas. Quarta questão, numere corretamente as imagens com 1 para situações antes da Revolução Industrial e 2 para consequências delas. Então, vocês irão colocar 1, o número 1, certo? Para as situações antes, antes da Revolução, antes das chegadas de quê? Das máquinas, né? Das máquinas e das indústrias, certo? Vocês irão marcar 1 e 2 para consequências, né? Para as consequências após a chegada da Revolução Industrial. Nós temos aí várias imagens e vocês irão observar e depois irão marcar, tá certo? Quinta questão, pergunte a seus pais a profissão deles e peça-lhes para descrevê-las. Depois pesquise se essa profissão existia antes da Revolução Industrial e que mudanças ela pode ter sofrido no decorrer dos tempos. Escreva o resultado de sua pesquisa abaixo, então vocês irão perguntar aí, né? Para o papai e para a mamãe, tá certo? irão responder, irão copiar abaixo, certo? Daqui a pouco o Socorro volta, né? Com a aula de português, tá bom? Continuando, né? Agora com a nossa aula de português, certo? Peguem o livro de vocês de português. Nós iremos começar pela nossa correção, começando aí na página 192, né? Até a 197. Primeira questão, substitua as palavras destacadas pelos pronomes do caso reto adequado, conforme o modelo abaixo. Letra A, o avô chegou alegre para visitar o neto. Então, né? O modelo ia abaixo, ele chegou alegre para visitar o neto. Então, ele trocou o avô, substituiu o avô por ele. E assim, vocês iriam fazer da mesma forma. Então, como ficou a letra B, a letra C e a letra D de vocês? Vamos lá. As meninas, letra B, as meninas ficaram felizes. Quem ficou feliz? Elas, né? Vamos substituir aí, né? As meninas por elas. Então, pelo pronome elas, elas ficaram felizes. Não esqueçam de colocar o pontinho, certo? E lembrando, começa sempre com letra maiúscula, tá certo? A frase sempre se começa com letra maiúscula. C, os professores exigem, né, melhores salários. Quem exige aí, né, melhores salários? Eles, vamos substituir aí, os professores, os professores por eles, né? Eles exigem melhores salários. D, Vanessa gosta de estudar. Então, vamos substituir aí, né, Vanessa por ela. Ela gosta de estudar. Segunda questão, marque com x os pronomes pessoais do caso oblíquo. então, vamos já. Quais são os pronomes aí, né, do caso oblíquo? Vós, não é isso? Vós, sem acento, certo? Vós não, gente, perdão. Vós. Vós não marca, nós marcamos aí, né, vós, sem acento, certo? ti, mim, nós, lhes, si e com, não é isso? Terceira questão, classifique os pronomes de acordo com o modelo. Eu, pronome pessoal, reto, primeira pessoa do singular. Então, como foi que vocês fizeram aí, né, nas demais letras aí? na letra A, nós temos o pronome aí, eles. Então, como foi que vocês fizeram? Pronome pessoal reto, né, terceira pessoa do plural. Letra B, me, pronome pessoal, oblíquo, primeira pessoa do singular. C, li, pronome pessoal, oblíquo, terceira pessoa, pessoa do singular. Nós, letra D, nós, pronome pessoal reto, primeira pessoa do plural. Letra E, tu, pronome pessoal reto, segunda pessoa do singular. Letra F, voz, pronome pessoal reto, segunda pessoa do plural. Letra G, ela, pronome pessoal reto, terceira pessoa pessoa do singular. Quarta questão, substituir as palavras em destaque por pronomes oblíquos, como no modelo abaixo, buscavam a mim. Ficou igual, tem o sinal de igualdade na frente, buscavam-me. Letra A, louvaram a ti, louvaram-te. lembrando que é separado com ínfem, certo gente? B, perdoaram a ele, perdoaram-lhe. Letra C, pagaram a ela, pagaram-lhe. Letra D, encontraram a nós, encontraram-nos. Então, a quarta questão ficou dessa forma, certo? Está aí no livro de vocês dessa forma, a letra A, louvaram a ti. Então, vocês respondem na frente, no caso, vocês já responderam, louvaram-te. B, perdoaram a ele, perdoaram-lhe. Letra C, pagaram a ela, pagaram-lhe. Letra D, encontraram a nós, encontraram-nos, certo? Quinta questão, leia os pensamentos, circule os pronomes pessoais e escreva a quem eles se referem. Vamos lá. Letra A, a leitura torna o homem completo, a conversação torna-o ágil, torna-o, né, ágil e o escrever dá-lhe precisão. Então, né, vocês vão ler aí e depois vocês irão o que? Circular aí os pronomes pessoais, né, e escrever a quem eles se referem. Então, a quem está se referindo aí, né, de acordo com os pronomes aí que vocês circularam. Ao homem, né, gente? Então, vocês vão responder aí dentro desse quadradinho aí, né, homem, vão circular aí, né, os pronomes, certo? Ó, torna-o, então, vocês vão circular aí somente o ó, né, isso, e daí, né, somente o L-H-E, L-H-E, certo? Na letra A, circularam só apenas a letrinha O e L-I, certo? Letra B, a coragem nunca foi questão de músculos, ela é uma questão de coração. O músculo mais duro treme diante de um medo imaginário. Foi o coração, né, que pôs o músculo a tremer. então está se referindo a quem aí essa frase, esse pensamento? A coragem, não é isso, gente? Então, quais são os pronomes aí que a gente consegue identificar? Ela, não é isso? Vocês circularam aí, né, somente ela, não é isso? E a palavrinha abaixo que vocês irão colocar aí, que vocês colocaram, né, no caso, é a palavrinha coragem. Sexta questão, complete os pronomes oblíquos convenientes aí. O, A, Os, As, Li, Lis. Letra A. Estive com o professor e entreguei Li, não é isso, gente? L-H-E, sua carta, não é? Porque está se referindo a quem? A ele, então é Li, certo? Letra B. Achei a saia muito bonita, por isso, o pronome aí, que foi usado, ela, né, então, a comprei, é isso? Achei a saia muito bonita, por isso, a comprei. C. Vou dar-lhe estes doces para ela. Então, o pronome aí é Li, certo? Letra D. Ela apanhou os cajus e levou-os para a merenda. Eles, não é isso? Então, o pronome aí a ser completado é Os. Letra E. Chamei-as para informá-las de suas novas tarefas. Elas, então, é o pronome aí é As, né, chamei-as. F. Confio-lhe meus segredos a você. Então, Li, não é isso? G. Já vou lhe dizer o que prefiro, o que pretendo, perdão, a você. Então, o pronome aí, que vocês usaram aí, oblíquo, né, lhes, não é isso? Sétima questão. Complete os espaços com os seguintes pronomes oblíquos. Aí nós temos aí os pronomes, né, comigo, contigo, consigo, conosco, convosco. Letra A. Traga os documentos. Qual pronome vocês usaram aí? Comigo. B. Trazes os documentos contigo. C. Você traz os documentos consigo. D. Trazemos os documentos conosco. Letra E. Trazeis os documentos convosco. Vou ao cinema. Quer vir comigo? Então, o pronome aí é comigo, não é isso, gente? G. Vais ao jogo, venha comigo. I. Vós pensais assim, eu concordo convosco. J. Ele ia levando o livro consigo. Oitava questão. Substituar as palavras destacadas pelo pronome de tratamento adequado, conforme o modelo abaixo. Então, nós temos aí o modelo, né? O imperador assinou a lei. Vossa majestade assinou a lei. Letra A. O empresário recebeu as mercadorias. Qual foi aí, né, gente? É o pronome que vocês usaram aí de tratamento. O senhor, não é isso? O senhor recebeu as mercadorias. Letra B. O deputado defendeu o projeto de lei. Vossa excelência defendeu o projeto de lei. Letra C. O sacerdote inaugurou a capela. Vossa reverendíssima, né, inaugurou a capela. Nona questão. Complete as frases com os pronomes de tratamento adequado. Letra A. Esta carta é para vossa excelência, né, e no caso foi usado aí para deputado. Então, deputado, vossa excelência, não é isso? B. Juliana, você viu minha boneca? Então, nós poderemos colocar aí, né, o pronome de tratamento você, né, porque está se referindo a Juliana. Letra C. Senhores pais, amanhã haverá reunião. Letra D. Nós poderemos colocar aí, né, vossa senhoria ou você aceita um chá antes da última consulta. É, vovó, como é que a gente costuma dizer, a senhora quer ajuda, é isso? então, esses aí são os pronomes de tratamento. Décima e última questão, substituar as palavras destacadas por uma do quadro, então, nós temos aí, né, as palavras no quadro aí, né, que são os pronomes, não é isso? Ela, nós, eles, elas e ele. Letra A. O homem veio para a festa. Quem veio para a festa? É, ele, não é isso? Ele veio para a festa, então, nós iremos substituir aí, né, a palavra destacada por uma do quadro, né, que são quem? São os pronomes, então, na letra A fica assim, ele veio para a festa. Letra B. Lauane, Luane, né, quer muito um irmãozinho, ela quer muito um irmãozinho. Letra C. Gustavo, Vera e Guilherme foram ao cinema. Quem foi ao cinema? Eles, juntando, né, os três aí, nós podemos colocar aí o pronome, eles, né, foram ao cinema. Letra D. Eu e Sandra somos cunhadas, então, qual o pronome aí, que nós poderemos colocar aí? Nós, não é isso, gente? Eu e Sandra, nós somos cunhadas. Letra E. Ana, Rita e Alice passaram o fim de semana comigo. Elas, né, isso, porque são três, elas passaram o fim de semana comigo. Daqui a pouco, o pessoal volta, explicando aí pronomes possessivos e pronomes indefinidos, tá certo? Continuando, né, aí, nossa aula, na página 198, pronomes possessivos e pronomes indefinidos, certo? Primeiro aí, né, os pronomes possessivos. Abaixo nós temos uma frase, né, isso? Não julgues que tivesse fraca sorte, meu dono. Então, observe aí que na frase, né, nós temos aí uma palavra em destaque de outra cor, certo? Essa palavrinha aí é um pronome, né, isso, gente, um pronome possessivo. A palavra em destaque indica o quê? Posse. É chamada de pronome possessivo. Os principais pronomes possessivos são, olhem aí, né, primeira pessoa, é no singular, meu, minha, meus, minhas, plural, nosso, nossa, nossos e nossas. Segunda pessoa, singular, teu, tua, teus, tuas, plural, vosso, vossa, vossos e vossos. Terceira pessoa aí no singular, seus, suas, seus e suas. É, no plural agora, terceira pessoa, seus, 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 seus e suas. Então, posse nos dá ideia de quê? Quando eu digo assim, meu carro é novo, então, está dizendo o quê? Que ele é meu, não é isso? Que eu tenho posse sobre aquele objeto, certo? É meu. posse quer dizer o quê? Eu possuo, não é isso? Possuo aquele determinado objeto, como eu dei a ideia aí, né, do automóvel, do carro, certo? Continuando, os pronomes possessivos também podem ser usados no lugar do nome. Pronomes demonstrativos, vejam aí, que demonstram, né, algo. Existem também os demonstrativos que mostram, né, o lugar dos seres em relação à pessoa que fala. Vejam aí o exemplo. Este castelo também é vosso. Este, né, está nos mostrando aí que é um pronome o quê? Demonstrativo, né? Nos mostra aí, né, um lugar, certo? Dos seres em relação à pessoa que fala. Este, né, castelo também é vosso. Usa-se este, esta, isto, estes, estas, quando as pessoas ou coisas estão perto de quem se fala. Usa-se este, essa, isso, esses, essas. quando as pessoas ou coisas estão perto da pessoa com quem se fala. Usa-se aquele, aquela, aquilo, aqueles e aquelas, quando as pessoas ou coisas estão longe da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Quando eu digo, é, aquele menino está apontando, aquele menino nos dá ideia de quê? Que está longe, não está perto, não é isso? Nós temos aí agora os pronomes indefinidos. Leia, alguém precisa dar um jeito nesse gato. Alguém, mas não está dizendo quem, né? Não citou o nome, então, alguém é um pronome o quê? indefinido, porque ele não define quem é a pessoa. Sabe-se que é alguém, mas não sabe quem. Perambulam na minha rua muitos gatos, então, muitos também aí é um pronome o quê? Indefinido, né? Muitos, não sabe quantos, mas sabe que são vários, né? Muitos. Alguém e muito são pronomes indefinidos. Tem esses nomes porque referem-se, né? A terceira pessoa de modo vário, impreciso. São pronomes indefinidos, aí nós temos vários, né? Algo, alguém, algum, alguma, alguns, algumas, nada, ninguém, nenhuma, nenhuma, nenhums, nenhumas, tudo, todo, toda, todos e todas. nada, qualquer, quaisquer, certo, certos, certas. E nós temos vários, certo? Então, vocês façam aí a leitura desses outros pronomes indefinidos, certo? Os pronomes indefinidos dividem-se em variáveis e invariáveis. Vamos já. Variáveis, algum, alguma, alguns, algumas, outro, outra, outros, outras, muito, muitas, muitos, muitas, pouco, pouco, pouca, e poucos, e poucas, qualquer, e quaisquer. Podem substituir ou acompanhar o quê? Os nomes, certo? Esses invariáveis aí, eles podem, né? Substituir ou acompanhar os nomes, certo? Invariáveis agora, alguém, ninguém, tudo, algo, nada. Substituir o quê? Os nomes, tá certo? Então, aí na página 200, até a 202, nós temos aí uma atividade. pinte o retângulo que contém o pronome possessivo que complete a frase e copie, e copio, né? Vocês vão copiar. Então, na letra A, os homens são amigos, vocês vão completar com os pronomes abaixo. Nós temos aí os pronomes sua, nossos, tua, e volta. Então, qual pronome aí se encaixa, né? É, para que a frase fique correta. Vocês vão colocar, vocês vão pintar o pronome certo e irão copiá-lo aí também na letra A, tá certo? Letra B. Esses são os CDs. Vocês vão ver também, né? Qual pronome aí se encaixa. de ser, perdão, de coisas, cuido eu. Vocês vão ver também qual pronome se encaixa aí, né? Para que a frase fique correta. Segunda questão. Escreva PP para pronomes possessivos, que nos dá a ideia de que ele posse, não é isso? PD para os pronomes para os pronomes demonstrativos e PI para os pronomes indefinidos. Então, este, qual é o pronome? Vocês vão colocar dentro, né? É, somente as primeiras letras aí, iniciais, certo? Ninguém, minha, isto, alguém, nossos, tudo, aquilo, teu, outro, aqueles, qualquer, poucos, nada e vários. Terceira questão. Escreva frases com estes pronomes indefinidos. Nós temos aí dois pronomes indefinidos, né? Ninguém e outras. Então, vocês irão escrever aí frases com estes dois pronomes, certo? Quarta questão. Complete as frases com os pronomes demonstrativos. Lembrando que vocês irão completar as frases aí apenas com os pronomes demonstrativos, certo? Então, são vários. Vocês podem colocar, né? De acordo aí com a frase, tá certo? Letra A. Essas flores são perfumadas, mas você coloca o pronome, né? Demonstrativo para completar aí a frase. E assim vocês irão fazendo A, B, C, D e E. Quinta questão. Reescreva as frases substituindo as palavras em destaque por um pronome demonstrativo. Se necessário, faça as alterações pertinentes. Então, vocês irão reescrever, né? Reescrever, escrever novamente aí as frases substituindo as palavras em destaque. Quais são as palavras em destaque? Observem aí. Por um pronome demonstrativo. Então, vocês irão substituir aí essa palavrinha em destaque, né? Por um pronome demonstrativo, tá certo? Do mesmo jeito que vocês vão fazer na letra A, B, C e D. Sexta questão. Sexta e última. Complete os espaços com meu, teu, seu, nosso, minha, tua e nossa. Letra A. O livro que nos pertence é... Vocês irão colocar aí o pronome, certo? B. O livro que te pertence é... A borracha que me pertence é... E vocês irão colocar aí, né? Completar a frase é... A letra D, E, F, G e H, certo? Usando os pronomes aí, né? Completando os espaços com esses pronomes aí, né? Prestando atenção pra que não fique errado aí a frase de vocês, certo? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. qualquer dúvida é só me perguntar, tá certo? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!